Parceiro, o parceiro, parceiro Não, tô aqui E aí parceiro Mais um dele, Orlando Vocês pediram e a gente tá fazendo Esse dia foi o que? Foi o treino direito Esse dele foi um dia de treino todo A gente treinava bem cedo A gente acordava umas 6 e meia da manhã Pra treinar 7, que era do lado do campo, entendeu? A gente saia 6 e 50, chegava lá 7 A gente aquecia, treinava Voltava pra descansar, jogar um FIFA, ir na piscina Depois almoçar e aula de inglês da tarde Bem chavosa, suave lá E depois a gente saia pra algum lugar à noite Ou pra jantar, ou pra visitar algum lugar Algum ponto turístico de Orlando Comprar coisa Esse aqui vai ser só um dia de treino Os próximos vai ser nos parques Tipo, de Kingdom, Universal Esses parques aí, chavosos Suave Agradecimentos da Like a Bird E Ronaldo Academi Morumbi Bongo E todo o pessoal da Fenomenal Soccer Camp Por ter nos acolhido Que foram muita gente boa com nós No final de todos deles Que são mais alguns, eu acho A gente vai falar O que a gente achou Nossa opinião sincera Do evento, entendeu? Vocês vão saber a nossa opinião sincera No último Na última da série Só que é quem? E vem mais coisa por aí Em segredo, mas Chave É muito chave Jogadores de futebol, é isso mesmo? Que eu escutei? Então é isso, galera Assisteu no canal Valeu! Falou! Estamos na van já E pegou a minha chuteira Pra usar Vou usar a clássica Ela chave Minha bem mais chave A gente vai tentar gravar Com a câmera boa Que a gente também trouxe aqui Tem um tripézinho lá A gente bota lá Pra vocês verem um pouco Como que é o treino Que o campo é O campo é o que? O moço Não O campo é o moço O campo é chave O campo é o campo é o campo O campo é o campo é o campo Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não A direita Eu fiz a perna direita Eu tenho que olhar pra direita Fez pra esquerda Olha pra esquerda Vamos Aê Devagarinho Trotandinho Vai de frente agora Vai trotando normal de frente Trotandinho normal E volta de costas Vira e costas Vira e costas Vira e costas É isso Trota de frente Trota de frente Vamos, vamos, vamos Acelera a ponta do pé A ponta do pé Tá sentindo a do torno? Alonga bem Um Dois Três Quatro Isso Vai junto, Vitor Vitor Segue, vai Vamos, Rodrigo Sai Volta 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 Fabio, não é de bico Foi boa bola, mas não é de bico Capricha nesse passo Vai cair Três Dois Toma Vamos, Branco Ajuda aqui Derruba Leva o core Ajuda aqui Desperto, Marcelo Tá vindo a ponte Por cima Derruba, derruba tudo Leva os três Leva os três Acompanha, cara Vitor Vitor Vou comer um pouquinho mais Vai, vai, vai Acabou o treino aqui A gente tava do lado Apareceu o time do Stock City Aqui Olha isso, que chave Eles deliberaram pra gente tirar foto com eles Olha os caras treinando Galera, agora a gente vai almoçar depois do treino Os treinos estão muito cansativos A gente tá fazendo tipo dois toques De um toque, tipo jogo, sabe? Que você pode dar um toque, dois toques Tem que atravessar Só vai ligar quando atravessar Ah, depois eu explico Um gol Ele tá te dando vídeo aqui O primeiro que vocês viram já Qual que é seu nome mesmo? Ninguém liga, tá bom Continuando a ver Fala aí, fala aí Fala aí pro pessoal Ele viu nossos vídeos lá do Banheiristas Lá, a gente divulgou E ele tá com a gente agora aqui Mamãe, eu quero ver o Vitor E aí galera do canal Dos caras aqui Olha como o Baia é bonito Baia, você é lindo E aí tio, cadê o meu chinelo? Vamos almoçar agora tio Edita Edita o vídeo Ele edita um vídeo a cada dez décadas Que milagre isso vai editar no vídeo, hein Vitor Vamos escolher uma meia pra mim Sumou? Vamos cara Contei um sushizinho Somos a turma tricolor Vamos ver esse aqui Somos a van campeão Vitor, eu vou pegar esse aqui Por quê? Porque eu gostei Vamos almoçar agora num shine aí Vou entrar na vanzinha aqui E comer em algum lugar Olha isso, cara Aqui o condomínio chavoso As cara é tudo igual Mas é grande por dentro Olha a moral aqui, hein Fenomenal Soccer Camp A vanzinha aqui do time Fenomenal Soccer Camp Orlando Que tem em outros países também Eu acho Não sei Me filma Vou curtir Me filma Duas publicações Seiscentos seguidores Quem sabe um dia O nosso acaso ainda acave Quem sabe, né Maria.Vaz Será que ela vai ver esse vídeo? Eu tô divulgando ela Sigam essa Maria.Vaz Olha meu coach aqui Meu treinador Ele já saiu do campo Mas ainda tá com o uniforme aqui Olha só a minha dele aqui Caralho Tá tocando Já prometi pro João Prometi que hoje Eu vou na loja de esportes Compro uma rede de vôlei E bota aqui, ó Aí ele não leva mais caneta Tá bom, João? Te prometo Deu uma caneta cagada Cagada? Ele viu todo afabado Afabado Não, abofado Não Abafado Tipo assim com tudo Abriu a perna Afobado Afobado, né Afobado Isso aí, afobado Nossa, foi um toquinho assim Ele ainda fez aquilo lá, sabe Quando ele leva e faz assim, ó Cruza a perna Pra disfarçar Nossa Deu dó até Eu errei o gol de propósito Fiquei com dó E Francisco atrás de todas as Américas Só eu Fui lá comer comida chinesa Os caras foram comer Não, não, não Esse aqui, ó Quem chegou ainda? Quem chegou? Esse é o bom meu Ele ainda chegou Ele pediu o meu Ele pediu o meu Tomatinho é esse, cara? Deixa o meu tomatinho É gelo, tu sai? Para, tio Pega batata Basta o tomatinho Vou pegar batata Sim Ele precisa de uma Então, você pode trazer uma Do centro de negócios? Um centro? Sim Carlos, você não gosta de meu canal? Não, eu não gosto É, não, eu não quero que você esteja aqui Ok, ok Gravando? Sim, gravando Não, eu já falei do meu Não Peter, você não gosta de meu canal? Não, eu já falei do meu YouTube Não, eu já falei do meu YouTube Não, eu já falei do meu YouTube É aqui Hey, hi pro meu canal Não A verdade é isso, você vai para o Master City? Não Vai para o Barcelona É o Madrid 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 Barcelona Acabou esta aula de inglês O que você está fazendo? O que ele está rindo? Deu umas fotos Tô fazendo um lanchinho agora Tô fazendo um lanchinho agora Chavoso Ó, nos Estados Unidos tudo é grande aqui, ó Tá bom, tia, já vou fechar Tá bom, tia, já vou fechar Pegando o que ela deu Aqui é tão quente Que tem que guardar o pão na geladeira O gol do Carlos Ex-Carlos Vamos ver o gol do Carlitos Esse é o Luiz Fabiano? GOLAÇO GOLAÇO Bola o olho para a câmera Ele não quer falar nada do GOLAÇO Mano, o time da Arábia, tá ligado? Que desculpa Carlitos, Instagram, Carlos Comendo agora O meu Hot Dog Tá tomando um pau, hein É isso mesmo? Ah, mano, o cara é viciado nesse negócio Olha aqui Tio, meu PS4 tá mexendo Ah, tá mexendo Cadê? 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 Vai viciar esse negócio Minha academia é treinar Eu também Sabe pra eu judiar de vocês Eu também A mãe vai ter rachão contra os coaches Contra os coaches Contra os coaches não, contra os velhos Só tem um coach, é verdade Velho Você vai ser a minha Juvenil Minha mangabinha Minha mangabinha Vitor Você é juvenil O que é mangabinha? Eu não sei Vou pesquisar no Google Esquisa no Google Ele quer mangabinha Deve ser uma fruta, vem Deve ser uma fruta É um sanfoneiro Ah, é um sanfoneiro Por que você fala um sanfoneiro? Vai descobrir amanhã nada O que esse cara tem a ver? Olha, isso é muito americano Não, e esse? É um sanfoneiro Vai ter um sanfoneiro Isso, um sanfone Vai, pega vem pra mim Agora cara carinha Imagina o meu sanfone Que saca Aê, caro Aê, caro Aê, caro Aê, caro Aê, caro Galera, então vai acontecer o soccer camp em janeiro também Não perca essa oportunidade O primeiro lote vai até 31 de agosto, então corre para adquirir o seu pacote. E é muito importante você falar que o Banheiristas que te indicou. Assim a gente pode ir com vocês. Então, primeiro link na descrição, tá todas as informações. Fala pro seu pai que vai ter futebol, aula de inglês, compras. Eu e o Caio fomos na primeira edição e eu juro que foi inesquecível. Vocês nunca vão esquecer, por isso que é inesquecível. Já tá confirmado que vai ter muita gente de outros países. Ásia, América do Sul, Venezuela. E pra quem tem dúvida, vai estar saindo muitos vídeos no canal deles do intercâmbio. Tirem suas próprias conclusões e não esqueçam de dizer que o Banheiristas que te indicou. É isso aí, meu parceiro.